E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED e pra falar dessa grande novidade que acaba de ser anunciada no mercado, que é o lançamento do novo DAF-CF. E como eu prometi pra vocês, vou dividir em vários vídeos pra explicar tudinho pra vocês e já tenho confirmação de entrevista com Alan Messias. A gente vai falar de partes mais técnicas, uma entrevista exclusiva com ele, que será gravada em breve e logo eu já coloco no canal. Também vou falar sobre o mercado com o Luiz Gambim. Nesse vídeo, você vai conhecer o novo CF rígido. Este CF de quatro eixos é equipado pelo MX-11. Ele vem com uma cabine sleeper ou space e tem a opção de 200mm ao ar com freio a disco como differential. Este caminhão tem um peso bruto total de 29 toneladas e com duas opções de entre-eixos. Ele está preparado para mais diversas carrujarias, como baú, prancha, tanque ou transporte refrigerado. Além disso, este chassi e esta suspensão terceira foram baseados nos designs dos tratores XF e CF. E é com muito orgulho que apresento a vocês o nosso primeiro CF rígido no Brasil. O novo CF rígido está disponível na versão 8x2. Ideal para transportes de médias distâncias, o modelo possibilita múltiplas configurações, como baú, cider, container, prancha, entre outros. Este modelo vem com os mesmos recursos de economia de combustível e segurança que o XF. Este veículo é totalmente preparado e versátil para o transporte de cargas diversas. Traz o segundo eixo direcional e capacidade técnica de 45 toneladas. Os motores PACA são projetados para máxima potência, performance e eficiência. E a versátil e confiável versão MX-11 dá conta dos ambientes mais desafiadores. O mundialmente consagrado MX-11 possui duplo eixo comando, como rail e turbina VGT. Este motor é mais econômico do que a versão anterior. O novo modelo CF rígido é oferecido na versão com 410 cv, torque máximo de 2.100 Nm a 900 rpm. O CF rígido agora é o caminhão mais potente do segmento, permitindo o transporte de cargas com maior eficiência. No novo CF, o chassi foi totalmente modificado para que o caminhão tenha maior resistência e redução de peso. No CF rígido, é ofertado o maior entre-eixos da categoria, com 6.400 mm. Também é ofertado a opção de 5.700 mm. O modelo oferece duas opções de suspensão, a mecânica e a pneumática. A nova suspensão pneumática propicia mais conforto e permite a regulagem de altura para carga e descarga nas docas. A suspensão pneumática do CF rígido é do modelo Full Air. Isso é outro grande diferencial. O CF rígido também tem como opcionar o freio a disco, que proporciona maior eficiência de frenagem e maior durabilidade, impactando em um menor custo operacional. Durante a operação, o nível de ruído é um dos itens que mais chama a atenção. O conforto para o motorista é o destaque do novo CF rígido. O grupo Gemade existe há 30 anos, desde 1990. A Gemade Ponta Grossa tem 30 caminhões na frota, sendo que 15 caminhões são DAF. Desde julho de 2020, nós fizemos uma parceria, a Gemade e a DAF, para testar o novo CF 410 cv, 8x2 rígido. Eu carrego aqui em Ponta Grossa. Começo a minha rota em Itaberá, no interior de São Paulo. O peso do caminhão é aproximadamente 29 mil quilos, com a carga em cima. Aí eu faço 12 cidades e vou descarregando um pouco em cada cidade. É um caminhão, assim, muito forte. Mais potente do que os outros da categoria. É um caminhão fácil de dirigir. O entre-eixo do caminhão é 6.400. Então, atende totalmente a nossa demanda. Permite fazer manobra bem melhor do que outros caminhões. Principalmente, no meu caso, que eu faço entrega dentro da cidade. Então, é rua apertada, é carro estacionado dos dois lados. E ele esterça muito bem, quase como um truque. O quarto-eixo dele quase não interfere em nada, assim. Outro diferencial do caminhão é que ele trabalha junto com o motorista. E ele tem uma tecnologia muito boa. Tem piloto automático também diferenciado. Que consegue ler as condições da pista. E até frear o caminhão, se necessário, sabe? O melhor em freio, o freio motor dele é muito bom. A partir do momento que você passou da velocidade que você colocou, ele liga automático o freio motor. Se tiver obstáculo na frente, ele freia sozinho. Troca de marcha é suave. Toda essa pacote torna o DAF mais econômico e 7% em relação à concorrência. Boa novidade importante, interessantíssima, não é verdade? Então, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos, porque ainda vem muita coisa boa aqui no canal da MTED, inclusive, entrevista exclusiva. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.